A gente tá com dois convidados aqui, a Cláudia Parússolo e o Moizan Alves, que se levantarem. A Cláudia de Volta Redonda, Moizan do Rio de Janeiro. Vocês já tiveram algum problema? A Cláudia usa a voz, é cantora lírica do Coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Sim. Me diga, sua voz já te trouxe a sua profissão, certamente. Sim, me trouxe a minha profissão. Uma frase que eu escutei da minha professora foi que, quando você abrir a boca, metade da plateia vai se levantar e vai embora. E você ouviu isso e você conseguiu. Com 19 anos. E eu fiquei, sabe, com aquilo na cabeça. Falei, peraí, eu canto desde os 5 anos, toco piano desde os 5 anos. A voz da Clementina de Jesus é feia. Louise Armstrong canta mal. Saravô é ruim. Então você foi criando uma resistência. Eu fui criando uma resistência e fui me pesquisando, estudando, porque o estudo é... Porque a voz é o corpo humano, né? A voz é dentro, né? Ela tá fora, mas ela acontece dentro. Então, muito estudo, muito exercício, procurar bons professores, você se pesquisar, você estudar bastante. Há quanto tempo você tá no coro? 38 anos. 38 anos. 38 anos, quando você tá aqui uma voz... É contra alta sua voz, né? Eu sou mesmo soprano, mas eu tenho uma boa extensão de graves e agudos também, entendeu? E tô até hoje cantando. Ó, que delícia. Você também canta, Moisés? Então, às vezes eu tento cantar, não estou ainda na atuação profissionalmente, mas sempre que ocorrem oportunidades, a gente tenta dar o melhor. Sempre recebo alguns convites pra participar de alguns saraus, de alguns eventos de bares, até mesmo aqui pelo Rio de Janeiro, e a gente aproveita essa oportunidade, né? E a gente tenta soltar a voz da maneira como possível. Agora, as pessoas confundem sua voz? Muito, muito, sofri muito. Sofri muito, principalmente na faculdade, principalmente na igreja, quando eu era evangélico. E várias vezes dentro de casa, quando a rede de telefonia ligava pra casa e queria falar com a minha mãe, e confundia. Ah, mas é a senhora, não sei o que isso. Não, não é a senhora, eu sou um rapaz, eu sou um garoto. Por, assim, até o final, né? Aí eu deixo, eu falei, eu sou uma senhora. É, aí eu digo, eu sou um senhor. Porque eu sou uma voz grave feminina, minha voz não é masculinizada, é uma voz grave feminina. Eu não sei se é raro, se não é, o que é, não estão acostumados, né? Mas, é, eu sei que começa sempre o senhor, o senhor, sabe? Às vezes eu me identifico, e às vezes eu deixo passar, assim. Bom. Algumas pessoas ficam até surpresas, só uma coisa, Fátima, é, justamente às vezes na hora de cantar. Porque eles veem, tipo, às vezes eu fico meio quietinho na minha e tal, e às vezes eu falo um pouco baixo. Então, só que quando canta, eles ficam meio surpresos, porque não era bem o que eles esperavam, né? Tipo, acaba soltando a voz melhor. Projetando, né? Isso acaba projetando melhor. Então, eu falo, poxa, que legal e tal. É isso que acontece às vezes. Muito obrigada. Obrigada, Aldo. Obrigada. É porque a voz é como se fosse um RG nosso, né? A voz é um outro tipo de carteira de identidade. Cada um tem um. Ninguém tem a voz igual a ninguém, né? Eu ia até perguntar... Fátima, desculpa, desculpa. Eu ia até perguntar pra ti se tu faz aula de, não sei, é porque a gente canta, faz aula de canto. Aí tu teria uma aula, uma técnica pra essa parte da dublagem, de, sei lá. Não, na verdade, não. Porque eu acho que o que a gente faz no dia a dia do trabalho da gente é o exercício da profissão mesmo, né? Eu acho que também, Fátima que apresentou a telejornal Anos e tal, você acaba... Mas eu tenho uma fono de acompanhamento. Tenho, tenho. Não, não tenho, não. E, na verdade, o interessante, o que eles colocaram ali e o que eu tava pensando também a respeito disso, é que é o seguinte, não interessa... Eu acho que porque, tudo bem, a voz se é grave ou se é isso ou se é aquilo, isso são os primeiros cinco minutos, né? Depois o conteúdo é que fala mais alto. Eu ia dizer isso. Se você tem o conteúdo, tudo bem. Você pode falar assim, Alurga, não interessa. Porque o que você tá dizendo é muito mais importante, né? Do que aquilo que é o teu instrumento. Porque o teu instrumento é uma dádiva de Deus, né? E o que você tem pra dizer é isso com o conjunto das coisas que você aprende na vida, né? E mais um padrão de beleza, né? Exatamente, exatamente. É, como se fosse essa necessidade, né? Então, quando eu digo da fono, o trabalho da fono não é alterar a voz, né? Na verdade, é ela te manter com a voz em qualidade. É, a qualidade da voz. Pra que você possa usá-la com muito mais tempo. É essa a importância da fono. Viaja muito, às vezes muda a temperatura, às vezes dorme mal, tu acorda diferente. Exercícios mesmo. É, e as pessoas são diferentes, as vozes, né? São diferentes. E eu acho que só, assim, a fono é um profissional super importante. E se alguém se incomoda com a sua voz, tá atrapalhando, tá dificultando, né? De repente, assim, conversar com a fono só pra ter uma noção, se é aquilo mesmo. Se o registro tá correto. Pois é, também, a questão de calos vocais, essas coisas. Porque, por exemplo, estádio de futebol é uma coisa que eu não posso ir. Porque eu me esgoelo e fico sem voz pro dia seguinte. Hoje em dia eu não vou mais, mas quando eu era mais novo que eu ia, eu procurava não ir exatamente por isso. Porque acabava, no dia seguinte eu não podia trabalhar. Então, eu vou mais, mas quando eu era mais novo que eu ia, eu vou mais ver.